Olá, pessoal! Tudo bem? Olha aqui essa sala maravilhosa hoje e vai começar uma transformação, né amor? Com certeza! Gente, hoje... Ah, antes de eu falar qualquer coisa, vem aqui! Lembra que a gente falou pra vocês que a gente tava pensando em fazer alguma coisa assim relacionada a filmes de terror? Até porque a gente vai por uma TV maior aqui depois, fazer uma sala pra gente ver filme. Tem um sofazão gostosão aí, tem cobertorzinho e os caras ali... Então, a gente... Oi! Oi, filha! Tudo bom, gatinha? Quem vai adorar essa sala é a Dona Helena, que ela não sai daqui de cima. Ela já tá agora, né? Imagina quando estiver pronta. Então, gente, nós acatamos a sugestão de vocês, porque assim, a gente falou... Ai, o que vocês acham? A gente faz? Será que vai ficar brega? Não sei o que... Vocês falaram, não, não, faz, faz, faz. A gente não vai fazer, gente. Eu perdi um pouco da atenção quando eu fui olhando isso aqui. Fiquei tipo, o que é isso? Isso aí é alarme de incêndio. Então, eu tô ligada, amor, mas esse negócio aqui é sagradinho, me chamou atenção. Às vezes eu dou uma desvirtuada, gente, com umas coisas nada a ver, mas enfim. Aí, pessoal, além daquelas lindas máscaras e aquela linda almofada... Mostra a almofada, filha, que a mamãe ama a almofada. A almofada dele, o aclamado, o Mike Myers. A gente vai colocar aqui também, gente, olha só. Compramos, abriu mais uma Spirit Halloween aqui perto de casa. Gente, fica tipo estourando que nem espinha na minha cara, perto do meu período. Olha só, gente, que doideira. Compramos esta placa maravilhosa, que é tipo... Ele tá simulando um jornal, gostaram? Eu amei. E aí, a gente também comprou lá na Spirit essa placa... Os dois são de madeira, tá, pessoal? Do Jason. Aí tem todas as máscaras dos filmes! Meu Deus! Além disso, pessoal, temos quadros que ficavam antigamente, quando a gente morava lá no apartamento, em cima da nossa mesa de trabalho, que são os monstros clássicos da Universal. E também tinha mais algum quadro que a gente... Ah, não, pera, deixa eu falar. Calma, calma. Aí hoje a gente vai buscar o tapete todo. É muita coisa, muita informação. Vamos buscar o tapete hoje pra começarmos a arrumar essa sala, que vocês vão acompanhar em breve, vai ficar pronta. E também, gente, mais uma coisa que a gente vai colocar aqui de terror, que vai ficar muito legal, os bonecos de terror. Uau! Palmas! Pra quem não viu os bonecos ainda, eu vou lá embaixo mostrar daqui a pouco pra vocês... Não, não mostra não, linka os meus vídeos embaixo. É? Linka todos os meus vídeos aqui na descrição, não mostra não. Quem quiser saber como são esses bonecos, eu abri um por um lá no meu canal, depois que acabar esse vídeo você vai lá ver. Beleza! São bonecos, gente, maravilhosos, que simulam os bonecos reais do filme do Chucky, e também tem o da Annabelle. Então, gente, imagina, a gente vai pôr uns dispositores de vidro aqui do lado da TV, e aí vai ficar uma sala de terror incrível. Não vai? A Helena tá fã de terror agora também, não tá, Helena? Depois da Universal. Olha, gente, viram? Então vai ser uma salinha de cinema pra nós, ficando gentilha no filme, amor, nas três. Vai, amor. Uma coisa assim... Ah, isso aqui, galera, isso aqui eu não sei como é que liga ainda, mas eu posso tentar descobrir. Não, acho que não pra hoje. Hoje não é o dia. Hoje não. Mas você sabe, amor, que a Helena falou isso, vai ser muito legal, porque imagina vendo um filme de terror, e saindo os sons dos bichos aqui da nossa cabeça do lado da Helena. Parece real. Parece real. Agora tudo a Helena quer que seja real. Isso aqui são speakers Bluetooth, galera, só que eu não sei onde tá a central dele pra configurar, pra vocês descobrem esses detalhes aí, né, amor? Quatro meses morando aqui, quase cinco ainda me surpreendo. Uma boceta. Ó, gente, de cabelo solto, fez uma prancha e botou a bota. É uma bota, não, é uma chinela do Brasil, ó. Linda. Pra construção da sala de cinema. É bonito, né? A gente só anda de Havaiana, pessoal. Aqui o pessoal compra uns chinelos breguem ou não, só umas legítimas. Nossa, chinelo aqui... Olha se a propaganda foi boa, né? Foi boa. Quantos estudos da gente, Havaianas? Os chinelos daqui são horríveis, eles são duros, e tem um nome ridículo que é flip-flop. Eu acho feio falar, me dá um flip-flop. Parece que eu tô pedindo um doce. Oh, meu Deus. Nossa, mas que no meio... Meio brega, né, filha? Meio, meio esquisito, né? Tá, amor, vamos lá... Olha a belinha, deixa eu mostrar ela pro pessoal. Gente, ela não sai daqui, viu? Olha pra vocês fazendo abduzida com essa luz. Ela não sai daí, o papel também. Fica subindo, escalando. Eles amam esse treco. Não lembro se eu já falei pra vocês, mas eles amam, né, amor? Ah, eles gostam muito. Eu não sei por que eu falo alguma coisa e falo, né, amor? Né, amor? Aqui, ó, pra concordar. Amor, então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, eu acho que é buscar o tapete, né? Ah, eu acho que sim, porque tem que comprar também os negócios pra pôr isso aqui na parede sem furar. Porque eu não vou ficar furando a parede, né? Uns 50 mil coisas na parede. E tem os quadros. Os quadros eu deixei separado lá embaixo também, tá fácil de pegar já, amor. É mais o tapete mesmo, que tem que amarrar no bolinho. Tomara que não caia da outra vez. O certo. Oh, meu Deus. A gente vai na Roma de Poult, né? É, na Roma de Poult. E também nós vamos pegar o primer pra começar a reformar o quarto da Helena. Sim, ó, gente. Não vai reformar essa semana. O colchãozinho dela tá ali, porque no dia que a gente veio da noite do terror do Universal, ela não ficou com medo, tá? Ela é muito orgulhosa. Mas a gente falou pra ela que a gente ia deixar o colchão dela ali pra que caso ela ficasse com medo. Só que como a gente vai reformar a cama dela, a gente já vai largar ali mesmo, né? Eu já largar ali mesmo, já dormi uns dias. Acho que a gente vai começar amanhã. E a Helena, ela gosta de dormir no quarto com nós lá, então ela já ia ficar lá, já. Pelo menos uns diazinhos aí, né? Mas vai ficar bonito com a ideia da reformar também. Então é isso. Vamos começar a nossa sala de cinema agora. Vamos lá, amor? Vamos ser. Amor, e a medida do tapete? Como que a gente vai fazer? Então, lá tem umas medidas padrão. Não tem... Eu vou medir aqui só pra ter uma ideia de quanto é que é, mas assim, eu acho que vai ser mais ou menos igual ao tapete lá de baixo. Porque tinha uns que eram maiores, mas era muito maior. Sim. Então, vamos medir aqui só pra ter uma ideia. Deixa eu pegar um negócio lá. Então, gente, diferente do da sala de baixo, o da sala de baixo ele tá assim, né? De vertical. Aqui, a gente vai colocar ele na horizontal, de assim, ó. Eu queria que ficasse um pouquinho embaixo do sofá, não daquela parte, né? Talvez só essa daqui da frente. Porque como a gente dividiu a sala em dois ambientes, essa parte aqui, ela não ficou tão assim grande, né? Como se a gente tivesse deixado, por exemplo, pra lá. Mas olha aí, galera, vou falar real pra vocês. Eu acho que assim ficou bem mais legal, viu? Ficou mais útil e ficou um espaço grande ainda, né amor? Nossa, ficou bem grande. Ó, o sofá de fora a fora... Tira, segura aí pro papai, pelo favor. Ele tem 10.8 feet. Pode soltar, galera. Obrigada. Dá quantos metros isso? Posso ter uma ideia. Daqui vendo o celular, depois de metro. Porque esse aqui não marque metro, gente. É uma coisa que... Olha aí. Aqui o pessoal não usa centímetro, não usa metro. Então, acaba acostumando do outro jeito. E aqui tem no máximo 8.2, amor. Beleza. Então, é... Dá pra ter uma ideia mais ou menos qual tem que comprar. O da sala, eu não lembro qual é o tamanho dele exato, mas ainda bem que nós gravamos vlog diariamente. Eu posso olhar no nosso próprio vídeo o tamanho dele. Bora lá. Bora lá. Galera, nós paramos na farmácia aqui pegar o negócio e tem coisas de rabo ali na farmácia. Amor, mostra o Snoopy Beldo. O Snoopy Beldo é esse aqui, gente. Ele cai pra trás. Ai, não, moço. Volta aqui. Da primeira vez que a gente colocou, ele caiu pra trás com tudo. Agora... Olha lá. Uh, quase. Porque você também queria, né, amor? Uma Hello Kitty, né? Você ia ler, né? Sim, eu ia pegar pra ela. Era uma Hello Kitty Frankenstein, gente, linda, mas acabou. Ela era exclusiva da rede da farmácia. Exclusiva daqui, da CVS. Do jeito que chegou... Sumiu, né, gente? Nossa, olha isso. Que legal. Que agulho. Que ele faz? Não, senhor. Vai de novo. E eu só ensine com o senhor. Eu disse ao médico que eu estava em amarelo com você. E aí, o médico me disse o que eu queria fazer. Coisa aqui da farmácia tem de tudo. Já tem um tour. É antigo o nosso já, né? É antigo. Meu canal não tem nem dois anos. Mas enfim, eu vou deixar linkado no card pra vocês verem como que a farmácia aqui tem coisa. O que é isso, amor? É um boca aberta. Conhece? Eu conheço. É só esse? Amor, take one, please. Eu acho que é pra pôr doce. Ah, nossa, que legal. Que legal isso, né? Vamos pegar a senhora. Tem que pegar e bora? Vamos, amor. Partiu? Sem a Hello Kitty. Chegamos na rua de pôr doce. Você estava com saudade? Ah, é. Faz tempo que eu não vim aqui, né? Amor, isso tem uma dúvida. Ela não é vir comprar tapete? Sim, mas, gente, o nosso vizinho ele está nos desafiando. Amor, calma um pouco, calma um pouco. Para! Pelo amor de Deus, para de barulho. Gente, o nosso vizinho está nos desafiando porque ele colocou um monte de coisa na frente da casa dele. ele me sentiu um pouco humilhada. É porque a gente ainda não começou a arrumar, só umas coisinhas, né? Gente, o caveirão sumiu, como vocês podem ver. Eu falei lá no meu Instagram. Ah, amor, volta aqui. Gente, vai lá me seguir depois, faz esse favor. Para vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Porque eu vou mostrar a casa dele hoje à noite lá para vocês verem tudo aceso. Que humilhação, que humilhante que está para a gente, para a nossa família. E, ó, sumiu as caveiras. Eu ia comprar aquela de 12 metros e sumiu. 12 feet, quer dizer, desculpa. Tinha aqui e tinha uma de cabeça de abóbora. Sumiu também. Acabou. Esgotou. Sold out, gente. Está tudo sold out. Lembra do Dark Angel? Sumiu, ó. Está mó vazio. A Sally e o Jack também sumiu, gente. Não sobrou nada. Vocês estão acompanhando nesse exato momento no desespero de uma mulher no Halloween. É, gente, porque a minha intenção era quando a gente recebesse de novo, voltar aqui e pegar as coisas que faltavam, né, gente? Porque a gente gastou um monte já nas coisas que vocês viram. Cadê as coisas? Acabou. Não deu tempo de eu receber, gente. Ai, gente. É que acontece o seguinte. Nós começamos a decorar lá. Ninguém tinha decorado. Eu estava meio assim até. Falando, será que ninguém vai decorar, né? É, só vai nós decorar. Mas o vizinho entrou com força total, hein, amor? Ele colocou luz, galera. Ele colocou inflável. O inflável é daquele tamanho ali, ó. Colocou. Colocou os bichos curados na janela e tal. Então, ó, agora é guerra de decoração. Agora é. Vocês vão ver lá no meu Insta a decoração dele. Hoje à noite eu vou postar. Não, hoje à noite não. Porque esse vídeo vai lá na manhã, né? Eu vou deixar salvo. O dia que eu vou de sair... Eu mostro. Você posta e mais vai estar na play. Você tem um highlight chamado Halloween. É, eu tô falando rápido. Você vai mostrar lá também. Então, galera, vocês querem ver como está a casa do vizinho? Vai lá no Insta. Será que ele não tem esqueleto? Amor, pergunta pra o Amélia do Esqueleto. Que homem? Se ele não tem nenhum escondido, guardado, vai lá. Tá, vai perguntar. Amor, é. Ó. Esse aqui é nosso, né? Não, mas esse tá feio. O olho dele não tá tão preto. Esse tá colho preto. Eu vou trocar. O cara falou que esgotou na primeira semana aquele esqueleto. E ele falou, olha, eu cortei pra ele na zona, do ponte, da região e tal. Ele podia até ficar lá no computador. Ele falou, olha, ele não vai. Isso vai perder tempo porque esgotou assim, coisas de semana já. E eles não recebem mais. Ele falou que a galera começou a comprar por pick-up, assim, tipo, vários. Ele falou que acabou. Acabou, acabou. Mas sabe o que é bom? O que a gente conseguiu pelo menos no nosso Jack e a Sally. Ah, eu até falei pro cara, tá indo, mas eu consegui o Jack e a Sally no primeiro dia. Ele ficou feliz. Ele foi, isso é uma da hora e tal. É, então. Aquilo lá, ele era o mais difícil e a gente conseguiu, né, amor? Era o mais difícil. Era o mais difícil. Mais do que o esqueleto, mais do que a calabóbora. É, tanto é que o esqueleto esgotou em alguns dias. Aí o Jack e a Sally esgotou no mesmo dia. No mesmo dia. É, gente, sabe o que eu tô pensando? Acho que a gente vai por um inflável lá na frente, né, amor? Sim. Tem o Walmart inflável também. Vamos ver essa semana a gente ir decorando na frente da casa, tá? Ah, tá. E galera, hoje o vlog não é de Halloween. Não. É só uma casa, né? É só uma casa. É porque eu não me aguento. Eu não me aguento. Vamos atrás. Eu vi uma coisa que custei muito pra por embaixo da árvore, amor. É uma imparável da rainha do Halloween. O que aconteceu, amor? O que aconteceu? Pra colocar embaixo da... A gente tem uma árvore lá em casa, na frente, que chama Magnolia Tree. Imagina colocar ela na frente da Magnolia, amor? Eu acho que ia ficar legal, hein? Não é? Vou ver, gente. Vou pensar. Pense. Vamos lá. O cara tá vindo pegar todos, né? Ele não tá nem de carrinho. O cara tá rindo a minha cara. Só que eu falo em português. Não sei. Vamos. Vamos. Olha aí, cara. Olha. Essa dançarina que eu amo. Faz uma dança pra melhor. Homenagem a minha camiseta do MJ. Vai. O louco, isso na chinela, hein? Brasil. Fã da Taylor Swift. Faz um wiki. Wiki. Galera, vamos começar agora a decorar a sala de cinema de casa. Posso chamar de sala de cinema, amor? O que você acha? Pode. Eu acho perfeito. Perfeito. Oxo. Amor, só que tem um problema. Não, diga ali. Eu queria um tapete escuro, porque aquela sala vai ser baseada... Baseada em terror, gente. Então... Eu pinto você. Hum? Eu pinto o tapete. Mas vocês falaram pra gente que... Uma... Um tapete... Helena, eu sou lusana. É, a Helena já tá nas janelas já, Helena. Vocês falaram pra gente que um tapete totalmente preto ia ser difícil pra limpar por causa dos gatos brancos que a gente tem. É. E também sujeirinha, farelinho de salgadinho. Ainda mais que a gente vai ficar vendo os filmes lá, né, gente? Pipoca. Tomando pipoca. Aí, o que a gente pensou em fazer? Pegar um assim, que combine, não preto, porque ele vai ficar muito frio e pá. Você vai fazer beijo na boca. Ai, gente. Bem na bochecha, gente. Amor, olha esse cinza aí. Belíssimo. Oh, deixa eu ver. Olha. Que bonita, Toma. Chama Piper. Como ele chama? Piper. Mas assim, o nosso chão já é cinza, né? Vai sumir? Nossa, amor, mas é muito gostoso, queridos, pai. Passa a mão pra você ver. Olha. Nossa, Helena, não pode nem ver. Helena, passa a mão aqui. Não pode ver. Helena, passa a mão. Passa a mão naquele cinza ali. Nossa, que macio. É que você fica mais tempo na sala de cima, assim, desenha, assim, no filme, jogando. Então, sua opinião conta muito, correto, amor? Nossa, mas esse sujo, amor. Ele é enorme. Ele é 8 por 10. É, não. Tem que ser 8 por 10, amor. Tem que ser 8 por 10. Os outros também é muito tiquinho. Os maiores que tem na Rumi de Ponte é 8 por 10. Tá, ó. Tem este aqui. Esse aqui é um braço. Nossa, mas esse aqui, a cor eu achei horrorosa, amor. E aí, entrou a sujeira baratinha aqui. Não tem barata em casa, gente. Não tem. Sabe por que eu tô feliz? Porque lá no nosso apartamento antigo, alugado, tinha muita baratinha no começo. E eu peguei trauma. E quando a gente comprou essa casa, eu falei, meu, será que tem barata? Nunca apareceu. Só uma vez na garagem, mas era grande. Não era aquelas micro. Nossa, amor, e esse aqui com cor de água de bunda? Que lindo, né? Que que você quer? Você quer que eu sou? Quer levar? Quer ficar no carrinho? Esse aqui azul não tá combinando. Nem quis. Não. Não quero, obrigada. Não tem que o com o Zelena. Esse aqui eu não sei qual é, ó. É esse aqui? Esse aqui é o nosso, amor. Esse? Da sala. Esse aqui é o nosso. Esse é o nosso. Esse é o nosso. Nossa, eu amei. Eu ia falar, esse tá perfeito. É lindo. Ó, esse aqui é do lado que você tá por agora. É o par, amor. Esse aqui? É. Olha, amor, mas ele parece uma coisa meio jornal. Ah, não. Não, ele é tudo, assim, listrado, quadradinho e tal. Amor, se não achar o modelo que você goste aqui, tem alunos aqui do lado. Mas, ó, tem mais aqui, tá? Ah, então tá, porque eu não gostei de nenhum ali. Aqui, ó, tem esse aqui, ó. O único que eu achei legalzinho foi esse Valencia aqui. Esse aqui eu achei too much. Mas esse é pequeno. Tem que ser os que são 8 por 10. Nossa, esse daqui tá in... Mas esse é pequeno também, acabei de ver. Esse eu também tinha gostado, como eu falei. Agora vi o tamanho. Esse eu não gostei. Esse? Qual? Não. Ah, não. Esse parece sim. Papel de parede do Windows 95. Então, se ele fosse aqui assim, amor, tipo preto com cinza, ia ficar lindo. É. Ou sei lá, qual que é a outra cor. Gente, eu não gostei. Não, 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 não. Tô seletivo hoje. Não, 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 não. E esse, galera, é o que acontece na vida da Renata Célia, a rainha das trevas. Ela vem pegar um tapete, não escolhe tapete nenhum, vai embora com uma caveira e talvez uma lápida. Sim. Mas a gente vai achar o tapete hoje, Brasil. Vamos pôr tapete, vamos pôr quadro, vamos pôr tudo. Tudo. Vamos. E essa semana ainda... Ai, isso aqui furou a mão. Esse aqui é o nosso tapete. O nosso tapete vai chocar a mão. Meu luz tá sangrando. Deixa eu passar. Deixa eu ver só, hein? Olha que chique. É onde? Não tá não. É que eu bati aqui nesse tapete com tudo. Opa, nós temos esse tapete. Sim. É nosso tapete no quinto. Não bata a mão aqui. Não jogue bafo aqui. Porção da Califórnia. Então, gente, essa semana vai ter... Vou dar um spoiler, hein? Que a semana tá só começando. A gente vai ter nesse canal. Reforma, quarto da Helena, né? A gente vai reformar os móveis dela. Tu vai estar quase pronto já. A gente vai ter... A bolsa em cima, né? É que eu esqueci, é muita coisa. Foi uma dica. Provando coisas bizarras do mercado. É, vamos ter também isso. Sim. Vamos ter também... Ai, amor, a gente conversou hoje de manhã. Eu esqueci todos os temas. Você esqueceu tudo. O mercado, a comida saudável. Eu tô falando com a comida saudável no mercado. Verdade. É que eu fiquei sem graça que eles passaram aqui do meu lado. Eu esqueci esse tipo. Enquiseu? Não, vai ter muita coisa, tá, gente? Várias coisas que nós conversamos com vocês que iam fazer. Nós vamos executar essa semana. Sim. Essa semana vai ter bastante vídeo pra galera que gosta de reforma. Essas coisas do quarto da Helena, talvez. Seja até mais um vídeo, né? Sim. Essas coisas que a gente quer fazer lá. Ah, amor, inclusive, eu tenho que pegar um Prime aqui pra passar. nos móveis da Helena. Ah, é verdade. Ainda bem que você tocou no assunto pra não esquecer. Amor, vamos ver os tapetes de novo. Me ajuda. Ajuda. Ó, esse aqui, no look aqui, tem pão de azul e também o tamanho é menor, né? Esses são pontos menores. Você tem que fixar. Não fica... Oito... Não. Oito por dez. Você tem que montar no tapete que nem existe. Gente, eu tomei um mal energético. Eu comecei a ficar um pouco descassetada da ideia. Não sei como. Gente, a pão pode passar. Você dança linda. Eu não sei dançar. Você já me viu dançando? Acho que já. Então você tá mentindo. Já sim. Parece que eu tô tendo cãibra. Parece um corcundel. Você também com cãibra. Você não é nem ligada ainda. Pulando na frente da televisão. Conheço você faz sete anos, Renata Céia. Ai, Deus. É. Contando os meus segredos artísticos. Amor, ó. Esse aqui bonito, mas tem vermelho. Nada a ver. Esse aqui bonito, mas também não tem nada a ver com o que a gente quer. Esse aqui parece um pedaguchão recortado. Esse é cheirinho, mas é igual da sala nossa de baixo. Então, e esses aqui estão com preço, ó. Por esse folgado. Não, o que é isso? O outro nós pagamos 200 conto, não é? Foi 200, é. Amor, mas esse daqui, ó. Eu até gostei de falar real pra você, viu? Mas não é bem o que eu queria. Não sei. Amor, como a outra loja é dois minutos de carro. Ai, vamos lá. Eu podia ir lá. Então, volta aqui, mano. Eu podia ir lá e se não, fica esses aqui de segunda opção, sabe? Fiquei entre esse. Você gostou? Médio. Ah, eu achei medião. Cafona, cafona. Não tem... Cafona. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Calma aí, calma aí. Só que o nosso chão é desse tamanho, ó. É com o lógico. Olha isso. Que visual. Uau, tá possuído. Vai de novo. Tá bom. Caramba, com espírito ragatanga. Você lembra disso? Lógico, rouge. Rouge. Amor, esse daqui é da cor do nosso chão, ó. O que foi? Ai, ó, tá ficando doida. Calma. Esse daqui é da cor do nosso chão, ó. Esse aqui. Então, ele é bom, mas ele não é por causa da cor do chão. E eu achei... Vai dar um destaque. Gente, vou treinando aqui. Vai logo na Lous. Uh, Lous. Uh, uh. É Lous? Como é que fala? É Lous? Lous. Lous, Lous. Gente, feriado errado. Gente, mas eu adoro Natal também, sabia? Pra mim, Natal nos Estados Unidos lembra de esquecer de mim, sempre. Sim, eu amo aquele filme. Você gosta, filha? Só que, gente, tem umas bombinhas ali, uns restolhos, né? Porque, ó, acabou tudo também. Nossa, é? Boa, tem um grinch lá. Você adora o grinch, olha ele caindo ali, ó. Tadinha. Mas é de Natal, mano. Imagina uma dessa com a cor da Nabel sentada? Nossa, ia ficar muito animal. Depois é bom que quando acabar o Halloween, a gente joga a Nabel fora e senta na cadeira, gente. Manda a boneca embora, sai a boneca possuindo, vai pra sua casa. Tá legalzinha as coisas aqui, mano. Eu gosto disso aqui, ó. Que que é isso, amor? A gente colocar no chão, ó, que bonito esses luzes. Que da hora, né? Eu gostei daquele inflável, é passada, né? Passada, mas eu gostei desse inflável de Candy Corn aqui, ó. Nossa, isso é palhação mesmo. Palhação, né? Gente, tem aquele mesmo modelo de caveirinha que eu peguei, de... Como chama, amor? Não é caveira, né? Ah, eu esqueci. Skeleton, aquele que eles chamam de Skeleton. Tem esse daqui que ele é Glow in the Dark, ó. Nossa, que da hora. E tem esse daqui que ele é Gold, gente. Olha que lindo esse. Caveirão Gold. Nossa, que fera. Se inscreva no canal, deixe seu like. Obrigado. Aperta aqui. Eu aperto? Sim. Não, mas tá com o meu dedo. É. Achamos a Kim Kardashian, não é Kim Kardashian? Ela mesmo. Só que, ó, ela acende os olhos. O Master will love you. Bom, tá indo pra aquele... Como chama o nome? Matt Gala. Matt Gala? Gente, eu acho que eu tô nos Estados Unidos mesmo. Achei o Urso da Coca. Aqui, ó. Olha ele aí, amor. Olha essa árvore. É ele mesmo. Olha, gente, que árvore bonita. Mor, esse vlog tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Natal com Halloween e o tapete que é bom. Vamos ver o tapete? O povo gosta. O povo gosta de bagunça. Vocês gostam de bagunça? Comenta aí. Eu gosto de bagunça. Eu gosto de bagunça. Tchau, Urso da Coca. Vamos atrás do tapete. Amor, depois eu quero comprar umas coisas pro Natal. A Murtinha começando a filmar antes de você se esconder, né? Então eu fiquei ridícula. Não, não. Finge. Finge condicionado. Vai de novo. Uau, cadê ela? Oi. Oi, tudo bom? Os outros olham e eu fico com vergonha. Gente, chegamos aos tapetes. Nossa, tem bastante. Inclusive, olha. A Eliana já foi atrás de um tapete lá. A Eliana, ela é tester das coisas, né? Ela adora tapetes, né, amor? A Eliana adora ela ver TV, videogame, essas coisas assim, galera. Então pra ela o tapete é uma alegria, né? Tem uns tapetes que é feito pra ficar no Big Bear. Big Bear, galera, é. Nós já mostramos em vlog também. É uma parte que tem neve aqui na Califórnia. Vamos visitar uma cabana. Eu vou deixar nos links. Olha que bonito, filha. Tipo isso, ó. Tem um urso aqui, mas não dá pra ver. Também tem este. Ah, olha. Esse é a cara do Big Bear mesmo. E este. Que legal. Galera, eu vou deixar nos cards aí a nossa visita no Big Bear na neve, né, filha? Primeira vez que nós fomos lá brincar na neve. E um link na descrição que é do canal da Renata que nós montamos um boneco de neve pela primeira vez. Sim. Foi muito legal. Muito legal. Foi da hora. Amor, tem bastante tapete aqui também, né? Nossa, tem muito tapete. Tem tapete de quanto é jeito, gente. Eu vou dar um 360 tapetoso aqui, ó. Caramba, galera, caramba. Tem até do abacaxi. Eu fiquei zoando esses dias do abacaxi com óculos. Não tem óculos, mas tem de abacaxi. E aí, amor? Você acha que nós vamos achar? Ai, amor, eu não sei, pra ser sincera. Você tá gata, hein, gata? Você acha? Eu acho. Você também, filha. Você é muito lindo. Obrigada, amor. Ó, amor, esse aqui acho que é tipo aquele lá que você viu, né? É, ele tem aqui a texturinha dele na lateral aqui. Ele é um pouco diferente daquele, amor, mas é meu estilo, vamos dizer assim. É, é porque assim, esses aqui eu achei que a cor não tá legal. Né? O preço é o mesmo, viu, gente? Na verdade, aqui é mais barato, ó. 120. É mesmo, amor? É, depende do modelo. Esse aqui tá 250. Ah, tá, depende do modelo. 170, é. Só que tipo, nenhum tá muito. Ó, tipo esse aqui, se ele fosse todo com preto e cinza, eu já ia amar esse. Legal, né? Será que é só esse corredor, amor, também? Eu não sei, amor. Deixa eu dar uma espiada. É, não, galera, é só aquele corredor mesmo, mas também tem um monte de opção, né? Bom, vamos lá ver se eu acho um tapete, então. É, na atalha, eu tô empenhada lá na busca do tapete novo. E aí, gata? Não, gente, não tem nenhum que a gente gostou. Achei que não tá nada a ver. Tá nada a ver, né? As cores, acho que a gente vai pegar lá na Home Depot mesmo, um daqueles que vocês viram. Eu tinha uns bonitos lá, mas é que é legal olhar, né, amor? Sim, valeu ter vindo. É, peguei um spray pra limpar o chão, bona. Você puxou da cozinha, essencial, né? É, eu passo no chão inteiro, da casa inteira, mas eu uso mais um da cozinha, porque como é preto, suja toda hora. Daí eu limpo bem mais o da cozinha do que o do resto da casa. Pegamos também um negocinho pra pendurar na parede e os quadros sempre precisam furar, né? Amor, vamos pegar o Prime aqui, já? Vamos. E a gente vai voltar pra Home Depot. Estava saindo, pagando as coisas e ele ainda ganhou um presente, né, da mulher que trabalhava lá. O que você ganhou, filha? Pra construir casa de passarinho. O negócio que você precisa colocar a casa de passarinho? E você vai construir? Sim. Depois que você construir, você mostra pro pessoal? Eu vou colocar ela lá em casa. Dá pra pintar, costumeição. Ah, costumezinho, então. É, cada hora. Oi, voltamos com o passe de mágica para a Home Depot, mas a gente parou na Target antes pra comprar comida. Segredos, cinematográficos. Gente, ó, esse aqui foi o escolhido, a gente ficou em dúvida entre esse. Olha, olha esse desenho. Olha que bonito, ó. Ele é bem bonito mesmo. Tá vendo? A gente ficou em dúvida entre este e este aqui, ó. Tá vendo? Só que ele, gente, é todo cinza, ó. E ele é um cinza exatamente da cor do chão. Vai ficar ridículo. Não é que fica ridículo. Vai ficar bonito, mas vai ficar muito apagado. E aí eu acho que esse daqui não. O sofá é preto, então eu acho que vai ficar legal porque ele tem preto, cinza. Ele é meio riscado, ó, tá vendo? Aqui ele parece ser meio amarelado, só que aqui não. Então vamos torcer pra ele não ter tons de verde. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não. Porque aqui até parece que tem, né? É. Mas eu acho que não, pelo amor. Não, eu acho que não. Bom, esse foi escolhido então, gente. Vamos pra casa agora, então? Por o bicho no lugar, né? Por o bicho no lugar. Eu tô pensando em levar aquele inflável de abóbora aqui, você acha ou não? Vamos pensar? Vamos pensar. Em casa a gente fala pra vocês se a gente vai pegar ou não. Tchau. Chegamos em casa, Renata Celi, linda, maravilhosa, está desfilando aqui, né? Ah, tô. Tava andando assim. Ô, desfile, vamos lá. Vai lá. Desfile, vamos lá. Você tá preparada? Não, calma o docinho. Pronto, vai. Desfile zumbi. Gostou? Eu gostei, meu amor. Vamos pôr o tapete? Que mico, né? Corta essa parte. Não, infelizmente não pode ser cortado, porque tá escrito no contrato que essa parte não pode. Sabe o contrato? De amor? Tava comendo guacamole. Nossa, tava gostando. Mas tava meio dura a guacamole. Era aquela do mercado, não tava fresquinha igual a do Almar. O do Almar tinha da hora. Vocês iam comer no guacamole? É mais gostoso com nachos. Guacamole, que aqui tem muita coisa de cultura mexicana, então é muito comum comida mexicana. Vamos, amor. Vamos surfar no tapete. Não, não, não. É legal. Esse cara tá aqui. Eu tenho convênio, gente. Amanhã é melhor não. Melhor não. Gente, as coisas de paredes, você sabe que eu não coloquei luz aqui ainda, só tem essa luz do meio. Então essas coisas de paredes, eu não vou colocar amanhã de manhã, mas o tapete vai ser já. Vai. A Helena quer ver o tapete. Eu também. Não, mas é de como... Mas é você que é a Helena. A Helena quer ver o tapete. Eu também. Onde você vai? Esse cara. Você tá com chulé? Você tá com chulé? Não sei. Vai lá ver. Eu espero que esse tapete fique bom. O Marcelo acabou, pode devolver? Ah, pode. Que bom. Gente, os gatos não sobem no sofá por nada. Funcionou aquele detergente, né? Funcionou, a gente. Passa o detergente aí. Ó. Não pillows. Não pillows. Às vezes eu deito aqui, a Bella quer vindo, aí eu falo, não. É. Aí ela sai fora. Todo mundo fica à vontade. Gente, vocês estão à vontade aí, mas eu vou tirar vocês daí. Ai, eu vou... Por que? Você tem que pôr debaixo do sofá, não é? Por que? Por que? Não, não, não. Não é porque não. Não, não. Não é porque não. Não é porque não. Uau, que chique. Chegou agora a hora da entrevista com vampiras. O que você achou, meu amor? Eu gostei. Achei muito bonito. Quero ver a manhã de dia, porque agora já está escuro, né? E essa luz aqui é muito fraca. É amarelada, né? Então, agora eu vou mostrar de novo para vocês, galera, que eu vou colocar os quadrinhos. E você, filha, o que você achou? Gostei. Testa aí. Deita aí. Vê se é confortável. É confortável. É confortável? Sim. Eu achei muito bonito. E ele não tem o verde, né, amor? Que bom. Não, não tem. Vocês vão ver a manhã dele que está a cor certinha, galera? Vai tirar esse amarelo que está agora? Nossa, amor. Ele ficou muito, muito bonito. Não, não. Olha lá, amor. Não, olha lá. Ela não pode subir. Você pegou? É só quando a gente senta aqui. Ela já vem assim, ó. Olha lá, olha lá. Agora saiu ali, ó. Toda, toda. Já vem embaixo. E aí? Bora amanhã colocar as coisas? Sim. Vamos dormir, amor? Vamos. Boa noite. Bom dia, galera. Temos aqui um doido no tapete. Ô, Pêo. Ô, Pêo. Estava correndo aqui. Ô, Pêo. Deitou, né, filho? Agora você faz de bonzinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui o tapete. Só os pezinhos do meu amor passando ali. Bom dia, minha vida. Bom dia, amor. Olha aqui, galera. Como está ficando uns quadros ali. Calma, devemos explicar. Mas olha como o tapete ficou bonito. Escureceu um pouquinho mais. E aí, ficou lindo. Vários ânculos, hein, galera? Porque aqui nós somos angulosos, angulares. Ó, girando em volta do tapete. Na verdade, em volta do sofá, que está em cima do tapete. Oi, Pêo. E aí, galera? O que vocês acharam? Eu gostei. Você gostou, amor? Eu amei. Eu achei que combinou porque tem as cores da sala. Todas no tapete. A gente tem coisa preta, cinza e creme. E não tinha verde, né? Não, não tinha. E ficou tudo aqui, gente. Maravilhoso. Super combinou. Renato não está aparecendo agora? Porque ela está com roupinhas de dormir, né? Sim, não vai aparecer, gente. Agora, nós vamos colar esses quadros na parede aqui. Esses são os quadros que a Ana tinha comentado antes que nós tínhamos. Que ficavam antes em cima da mesa de desenho. Que é a da noiva do Frankenstein. Creature from the Black Lagoon. Inglês, né? E o Drácula. Inglês, né? Inglês, né? E o Drácula. Vamos pôr agora para a nossa... Drácula. Drácula. Nossa sala de cinema. E esses outros aqui também, ó. Nós já mostramos ontem. Vamos começar, minha vida? Vamos. Diogo segurando a parede para não cair, ó, gente. Reforma. Esse adesivinho, você tem que deixar ele 30 minutos. Ah, 30 minutos. Nossa senhora, sério? 30 segundos na parede. Eu vou te mostrar para vocês como funciona. Vem aqui assim, ó. Aí você destaca. Tá vendo? Vou destacar para vocês aí. Vem a duplinha assim, aí você destaca. Tem vários tamanhos. Esse daqui é o large. Daí ele vem um velcro. Um velcrinho de um lado, outro de outro. Daí você junta. Ó o barulhinho que faz, ó. Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó. ASMR. ASMR. Mas você junta reto no caso, tá? Porque como eu estou com uma mão só... E aí você tira essa fita, cola no quadro. Na parte do quadro. Isso, ó lá. E aí depois você tira a de cima. Primeiro você tira a de trás e depois a de cima. E não danifica a sua parede, né amor? Não, vai ser tranquilo. Maravilhoso. O Drácula vai da esquerda ou direita? Esquerda. E aí você coloca, gente. Fica segurando lá, ó. 30 segundos com o braço para cima. Prova de resistência, ó lá. Ó o cofrinho. Ah, tá. Mentira. Gente, esse cobertor tá estranho aqui. Tá estranho? Ah! Tá estranho. Cadê? Tá estranho o cobertor? Tá estranho? Que isso? Gente, tá aí, ó. Calma que tá botando o sol. Deixa eu vir para cá. Aêêêê. Tá nóis. Ficou da hora, né amor? Muito. Daqui a pouco eu fecho a cutina para sugerir tudo certinho. Falta colocar aqueles dois ainda. Mas, ó. Ficou muito fera. Depois eu coloquei um pouquinho mais para cima. Foi ideia da Renata, porque eu vou trocar de TV depois. Colocar uma TV maior. O quadro ia ficar atrás da TV, né amor? Sim. Mas caso fique, dá para subir um pouco mais, né amor? Ah, dá. Essa adesivinha é fácil de tirar. Não zoa a parede e nada. Agora vamos colocar esses outros aqui. Antes de sumar selfie com os monstros. Fala o terror Swift. Gente, enquanto a gente não sabe onde enfiar essa placa, ó a maldade. Ó a maldade nos comentários aí. Eu nem pensei nada. Ó a maldade. Eu vou pegar já os bonecos. Nós não temos aquele Detolf, que é aquele negócio de pôr... Detolf é o nome do produto. É igual o Big Goop que eu falei ontem. É o negócio do vidro pra colocar os bonecos. Mas nós já vamos trazer os bonecão de terror pra cá pra ficar do jeito. Então eu vou pegar lá, um por um. Vou te ajudar, amor. Fazer exercício matinal. Relaxa. Fique tranquila, descanse. Falei café pra você. Eu já tomei café, gente. Olha a situação. Agora são as 8h30 da manhã, né, amor? São, são? São. Eu já tomei café da manhã. Uma xícara gigante. Já comi. E olha o estado. Quero ficar aqui no sofá. Tá gostosinho hoje, né? Gente, esse sofá é muito gostoso porque cabeu inteira. Hoje é o último dia de verão, amor. Então temos que comemorar o último dia de verão. Como? Descansar aqui no sofá. Vamos lá pegar os moleque. Tá. Tchau. Olha, o Papai Noel chegou. Fazer brinquedos fofos. É isso que se faz 8h30 da manhã, ó lá. Olha o que os loucos fazem 8h30 da manhã. Gente, fala. Fala se não é lindo. Não esquece. Esse não tinha aqui. Vai estar o link na descrição de todos eles. Eu inboxo em todos eles pra vocês verem isso com detalhes. Sim. Então vamos tirar da caixa aqui, né? Não, esse aqui eu não mostrei no meu canal porque o Diogo me deu ele de surpresa quando a gente estava se mudando, sabe? Eu nem esperava por ele. Ele fala, gente, esse tio aqui ele é lindo. Olha o olho dele. Muito da hora mesmo. Deixa eu apertar aqui pra vocês ouvirem. Alright, kid. Fun's over. Risada linda, hein? Caraca. Que isso? Enquanto eu vou lá, ó. Fica mais, fica aí os nossos comerciais. Olha que graça que vai ficar, gente. Nossa, amor. Tá ficando bom legal, né? Por nada não. Tá ficando da hora, né? E eu vou colocar aqui, amor. Eu não sei que ordem que você vai querer. É, mas é porque não vai ficar na caixa, eu acho. Não sei ainda. Eu acho que no expositor vai ficar mais legal, não vai? Vai ficar mais legal no expositor. Mas como a gente ainda não comprou, a gente vai ficar nas caixas. E depois que eu colocar na... Gente! Ups! Ups! Quebrou, amor? Quebrou. Really? É, tô no cadacinho da madeira. Nossa, quebrou mesmo, gente. Quebrou. Dá pra arrumar? Dá pra arrumar. Deixa eu ver. Ai, é mesmo. Quebrou, depois eu vou ter que pintar ali aquele pedacinho. Essa moldura a gente comprou no Walmart. É, ela é bem baratinha essa moldura. Nossa, gente, o adesivo falhou. Fizemos a maior propaganda do adesivo, falhou. Mas acontece. Acontece. Lá no quarto, tipo, caiu uns dois só, né, amor? De tudo aquilo de quadro, mas foi uns que eu colei. Eu colei, tipo, segurei cinco segundos e soltei. Nossa, mas eu segurei bastante desse, né? Dá uma pena, viu, amor? Eu vou lá colar, gente. Já venho. Você acha que dá pra ficar boa? Pra ficar zoado a moldura? Não, eu acho que dá pra ficar boa. Né? Qualquer coisa também, depois ela troca ela. Sim. Essa moldura é fácil achar. Gente, eu vou falar rápido aqui. Vamos mostrar logo antes que caia aqui o quadro. Pra aqui, tá ótimo. Ficou perfeito. Não ficou, gente? Ficou muito legal. Galera, ó. Renata, você já mostrou, amor? Você colocou já os bonecos? Sim. Não vou mostrar muito, ó, os bonecos. Depois vocês vão lá nos vídeos que estão aí e assistam lá no meu canal. Unboxing. É, mas ó. Tá lindo aqui. Tá lindo, lindo, lindo. É, gente. A gente colocou assim provisoriamente, tá? Porque esse móvel a gente vai trocar com o tempo, TV. Na real, a gente só vai trocar esse móvel quando a gente trocar a TV, né, amor? Ah, é. Porque senão, acho que não compensa. Tem que esperar ver o tamanho da TV, né? Pra poder... Comprar o móvel. Escolher um móvel e tal. Mas não vamos colocar a TV na parede, né? Gosta mais assim, porque o negócio de cacareca, essas coisas, né? Eu acho que vai ficar mais legal, né, amor? Eu também acho. Tem espaço pra colocar videogame, Blu-ray, uns enfeitinhos e tal, as coisas. Amor, volta só esses dois. Volta esses dois, minha gata. Tá, vamos escolher agora. Gente, aqui tá faltando cortinas, né? Então o Diogo não vai colocar tão próximo, porque ele tava colocando toda hora. Aqui, ó. É, eu falei, amor, cortina, não esquece as cortinas. Aí ele queria pôr ali, eu falei, amor, vai ter cortina, não tem como. Essa parte, pessoal, eu ia fazer um quadro, pintar e colocar aí. Mas eu tinha pensado em outro conceito pra sala, né? No que eu tinha pensado, não vai combinar a minha pintura. Então eu vou colocar a minha pintura provavelmente ali. Aí eu vou pôr esse quadro em outro lugar. Ou eu vou colocar ela aqui. Não sei, gente, mas a pintura vai demorar meses pra ser feita. Tem uma questão também, que é a sala de baixo lá, que nós estamos pensando em colocar um lustre bonito. Talvez a pintura lá ficasse chique também. Na entrada, né? Na entrada, é. Então essa parede... Gente, o que que é a... O que que eu ia falar? Sei lá. Os Dráculas, não sei. Do Castelinho, da Transilfânia, da Califórnia. Isso, amor, é isso. Com vergonha, com besteira que eu falo. Gente, olha logo. Aí, gente, eu pensei... A gente pensou juntinhos em colocar aí. Porque tem várias dessas plaquinhas de madeira. Até lá no Universal tinha uma que eu queria ter pego, amor. Que a gente não pegou. A gente vai ter que voltar. Eu tô a pegar lá. E tem nas Spirit Halloween. Tem uma, tem duas que eu acho muito fera lá. Uma é do... Aquela do Witch. Que falando da... Que tem o rosto dele. Falando do Pennywise e tal. Não sei o que. Clown, é legal. E tem a do Crystal Lake, que é do Jason. É muito fera também. Isso é legal, né? Isso é legal. Vamos colocar aqui então, amor? Vamos! Ó, eu vou começar colocando a do Michael Myers aqui. Vai ficar meio vazio, gente, por enquanto. Mas vocês vão vendo aí o progresso durante os meses. Eu tô louca pra ir lá na IKEA buscar uma cortina igual aquela do... Da sala de baixo. Nossa, é. Só que não verde. Tipo, veludo preto, gente. Vai ficar muito legal. Tá muito fera. Amor, eu vou colocar então mais pra cá, assim? É, tem que dar o espaço da cortina. É, acho que assim tá bom, né? Aham. E qualquer coisa completa com outras placas. Você acha que tá retinha, amor? Tá, tá. Aparentemente sim. É? Uhum. Então vai. Agora vai eu, por uns 30 minutos aqui de novo. Segura aí, que essa aí se quebrar não tem como consertar. Nossa, assim, ó. Meu Deus, eu coloquei dois negocinhos aqui do lar. Deve ter colocado 15. Vim tão, galera. Vim te doler, tá, plaquinha? Você tá doida? É. Eu fechei essa cortina aqui, gente, pra não ficar nos bonecos, senão desbota. Não deixem luz nos seus brinquedos, bonecos, colecionáveis, porque fica horrível. Essas aqui tão abertas. Uma coisa que eu achei interessante aqui, eu tava lendo, porque eu tava com a cabeça enfiada no negócio aqui. Eu falei, nossa, por que que o Michael Myers pousou pra uma foto, pro jornal? Ele não tava na... preso aí? Não, porque tem uns matos e tal. Eles tá escrito que eles acreditam que o cara que tá fazendo as maldades e tudo, eles tá usando uma máscara similar a essa. Então é ele. É. Colocaram alguém, tirando a foto aí pro pessoal saber como é que é a máscara. Eu falei, não faz sentido isso pra mim. Eu já tava incomodado, gente. Eu já tava incomodado. Pessoal, ficou assim, então, bem vazio essa parte. Mas aguardem que vocês sabem que a gente vai dar um jeito rápido nisso, né? Que eu falo de conta no assunto de mombeiros, de plantão. Olha que legal que tá ficando, galera. Uh, aí sim. Ó, ih, que isso, hein? Imagina a pronta, gente. Ai, que sonho de sala. Meu, que delícia ver um filminho aqui, amor. Ah, galera, nossa senhora, a sala de cinema é boa demais, né? É boa. Ô, gente, vou fazer uma confissão pra vocês. Ontem a gente colocou o Fred aqui. A gente tá no quinto filme, né, amor? É. Tão assistindo todos, estamos no quinto. E a gente dormiu aqui no tapete. Porque a gente adora deitar no chão. A gente compra o sofá e deita no chão, né, amor? Porque a gente gosta de ficar juntinho. Juntinho. Não dá no sofá pra ficar junto. Fica assadinho, bem lindo. Só se a gente tirar essa parte e grudar ali, né? É, também. E nós assistimos, acho que, 15 minutos do filme, nem isso, né? Não. E a gente dormiu no tapete, já estreou no tapete, né? Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, até o final do vídeo, comenta a bonecada. Que aqui tem um monte de boneco aqui. Comenta aí pra saber se você assistiu o vídeo até o final. Deixa eu falar pra vocês do nosso clube de membros também, que tem no canal. O link tá na descrição do vídeo, pra quem estiver assistindo pelo celular. Quem estiver vendo pelo computador, tem embaixo do vídeo, tem um botão seja membro. Ou na home do canal também tem. Se você for membro, até o dia 1º de outubro, você vai participar da nossa cápsula do tempo, que nós vamos enterrar no quintal, com o nome e a foto de todos os membros. E abrir daqui a 10 anos, aqui no canal também. Tem também emoji de Halloween, exclusivo pra quem é membro. E essa semana vai ter um conteúdo também exclusivo lá, que nós vamos falar o que é. Vamos falar assim, vai ter uma live pros membros, tá? Nós vamos marcar o dia ainda, beleza? Mas vai ser ainda, provavelmente, até domingo. E então dá tempo de participar. Então vira membro aí, e que vai ser bem da hora. Vai ter mais coisas aí, sempre vai ter coisinhas novas pros membros. E os vídeos aqui tem todo dia, normalmente. Beleza, galera? E é isso, não esquece. Se o vídeo tá no final, comenta a bonecada. Ah, posso fazer um adendo? Pode. Ontem a gente comprou mais coisas pra decorar a frente da casa. A gente pegou aquela abóbora gigante de 12 feet. Quantos metros que dá isso? Dá mais de 3 metros e meio. 3.6 metros. Sim. Não é aquela que a gente queria, né, amor? Não é aquele animatronic. E tá soldado, mas a gente pegou um inflável gigante. E pegamos outras coisas também pra não decorar a frente pro Halloween, pra não competir com o nosso vizinho. Porque é isso. É sobre isso. Olimpíadas de Halloween que tá rolando agora aqui na rua. E é isso então, galera. Valeu, até mais. Tchau. Não esquece. Bonecada. Tchau. Tchau. Tchau.